Fala player beleza Willzer aqui player muitos inscritos né tanto aqui no canal como no Instagram vem perguntando a melhor dica para comprar um Playstation usado né ou as melhores dicas o que que é necessário entender para comprar o Playstation 4 usado onde comprar então decidi trazer esse vídeo com 10 dicas para você comprar o seu Playstation 4 usado sem dor de cabeça e de forma simples e rápida tá e os pontos que eu acho mais importante ali para você analisar antes de comprar o seu Playstation todas as dicas player que eu vou passar para vocês aqui são dicas que eu mesmo vivi pela experiência que eu tenho em comprar consoles usados tá já comprei três Playstation 4 4 usado já comprei Nintendo DS já comprei Xbox minha última aquisição foi no volante G 920 então pode ficar tranquilo que eu tenho bastante experiência e graças a Deus nunca tive nenhum problema se você começou a buscar Playstation 4 você já notou que existem três modelos de Playstation 4 Playstation 4 base o famoso FAT o Playstation 4 Slim e o Playstation 4 Pro a diferença entre eles player se resume da seguinte forma tá é entre o Playstation 4 base o FAT o Playstation 4 Slim em questão de performance eles oferecem praticamente a mesma performance tá em questão de hardware então você vai conseguir jogar todos os jogos de Playstation 4 isso você pode ficar tranquilo a diferença entre eles é no tamanho porque o o Playstation 4 Slim é um pouco menor o Playstation 4 Slim ele está sendo fabricado ainda se não me engano tá então você encontra o Playstation 4 Slim em em condições muito melhores do que o Playstation 4 FAT que é o mais antigo que parou de ser fabricado já algum tempo tá falando de valores o Playstation 4 base ele tá em torno de R$ 1.600 em média o Playstation 4 Slim em torno de R$ 1.900 a R$ 2.000 em média tá agora falando do Playstation 4 Pro Qual que é a diferença para os outros dois é performance é o console que ele tem mais teraflops ele vai conseguir rodar jogos a 4K numa resolução 4K muito melhor a 60 FPS que são quadros por segundo tá então o console o Playstation 4 Pro é você deve escolher se você realmente quer buscar performance tá e ele vai ter ali em média o valor dele em média em torno de R$ 2.500 até R$ 3.000 beleza Lembrando que todos os consoles todos os três modelos rodam todos os jogos de Playstation 4 Dica 2 player onde comprar o seu Playstation 4 existem vários lugares hoje para você comprar um Playstation 4 usado tá o LX Mercado Livre grupos do Facebook a dica realmente que eu dou é de você para você buscar um lugar que você sinta mais à vontade e que principalmente você consiga analisar qual que é a reputação da pessoa que tá vendendo um console para você eu acho que isso é o mais importante feito isso escolha a plataforma que vai trazer esse tipo de segurança para você eu acho que é importante assim você tem mais respaldo na hora de escolher o teu console com quem você vai comprar Dica 3 player cuidado com preços muito baixos o Playstation 4 e assim como o iPhone é um dos produtos mais buscados na internet tá eu trabalho com isso e falo com propriedade baseado nisso o índice de fraude é muito grande porque as pessoas querem tem desejo e acabam não pensando direito quando vê uma oportunidade muito boa é a verdade então pare e analise porque que tá sendo vendido né se tá sem caixa está com algum defeito para você conseguir fazer a melhor negociação e não cair aí em furada dica número 4 o que é melhor comprar pela internet receber o produto em casa ou negociar com o vendedor e pagar na hora e retirar o seu produto na hora né vocês combinam em um lugar eu particularmente eu sempre combinei com o vendedor o local e nesse local eu pagava para ele ele me dava o console e tava tudo certo obviamente eu tenho alguns procedimentos que eu vou explicar mais para frente para vocês alguns cuidados para você certificar que o produto está em boa qualidade tá bom nós o único site que eu recomendo hoje para você comprar algum produto usado pela internet receber em casa é o mercado livre porque no mercado livre você consegue ver a reputação do vendedor e o mercado livre ele tem uma garantia caso você não receba o produto então se você tiver que comprar online né e receber o produto o produto em casa o site que eu recomendo hoje é o mercado livre sempre se atente à reputação do vendedor dica 5 como identificar bons vendedores levando em consideração que você já está olhando aqueles anúncios no mercado livre ou LX por exemplo de vendedores que tenham boa reputação tem outros dois pontos que são muito importantes para você analisar que é de preferência para anúncios com imagens reais do produto porque quando a pessoa coloca uma imagem genérica pode ser que ela não tem um produto parece ser óbvio mas assim a galera consegue fazer isso muito bem e desconfia tá porque você consegue ter uma ideia já do estado do console é o que que acompanha o console como que ele foi utilizado com os controles tem então é importante que você veja de preferência para imagens reais do produto e considere também aqueles consoles aqueles vendedores que estão vendendo um PlayStation 4 que ele tem a caixa e nota fiscal isso mostra que o vendedor ele teve cuidado com o aparelho e guardar a caixa geral a maioria das pessoas joga fora né eu guardo todas as caixas porque geralmente eu revendo também meus consoles quando vou comprar um novo então fique atento a essas duas dicas aí e principalmente a reputação mais uma vez ali do vendedor dica número 6 de preferências para vendedores da sua região por que que é importante isso é principalmente no LX onde eu faço muito negócio geralmente eu já filtro os produtos que eu quero comprar por região se possível bairro tá São Paulo por exemplo você consegue filtrar até por bairro é bom para você e é bom para quem tá vendendo produto para você porque você sabe aonde a pessoa mora se você tiver que trocar futuramente de produto vai ser muito mais fácil você ir até o local e até o processo de transação de você se encontrar e fazer a transação em um lugar comum é muito melhor e para o vendedor para quem vende também é muito melhor porque traz segurança para quem tá vendendo porque quem vende também precisa tomar alguns cuidados então para quem tá vendendo também vai gerar uma certa segurança de fazer uma negociação com uma pessoa de um bairro próximo por exemplo eu já tive oportunidade de comprar o meu segundo PlayStation 4 de uma pessoa que morava na rua de trás da minha casa então imagina a transação foi meu muito mais rápido eu paguei até um pouco mais caro mas vale a pena porque eu sabia que o cara morava num bairro legal saber onde morava se tivesse algum problema eu poderia falar com ele comprovando o funcionamento do PlayStation 4 depois que você avançou na negociação e está conversando com vendedor é importante pedir algumas coisas para certificar que o produto de fato está em boas condições para isso peça imagens do produto de qualquer preferência peça para ele fazer um vídeo citando o teu nome colocando o console em funcionamento rodando algum jogo ele mexendo no controle e sempre também peça para ele mostrar para você gravar o número do aparelho tá porque porque se você não tiver condições de testar em uma possível negociação você se encontra com ele não tem como testar é importante que você confira o seu código que ele fez o teste para você é uma segurança a mais tá bom outro ponto é deu uma olhada no lacre e verifique se esse lá que o aparelho está violado só para ele foi aberto esse lacre ele é rompido tá então aí você já sabe que o aparelho foi aberto e você pode questionar por que que ele foi aberto se ele foi aberto ele teve algum problema e foi para manutenção então você pode negociar um valor menor né tudo bem que o aparelho seja funcionando mas ele já foi aberto é importante saber é como a história do seu carro nessa vez o carro já foi batido tá bom então é importante você saber ali e por último outro ponto que é muito importante pergunte para o vendedor qual quanto tempo que ele utiliza o console tá se ele não souber te falar com o código do aparelho do Playstation 4 você consegue verificar o ano né de fabricação e aí você pode ter uma ideia do quanto que ele foi jogado do quanto que ele foi utilizado e aí você consegue negociar obviamente o mundo vai dar preferência para consoles que tem que comprar um console são mais recentes tá mas você tendo essa informação importante que você consegue negociar e saiba realmente quais são os riscos ali de você comprar um console de quatro cinco anos de uso beleza dica 8 combinando a entrega do console essa é a parte talvez que gere mais ansiedade né porque a negociação ela já tá praticamente na etapa final mas é talvez uma das etapas mais importante porque é nesse momento que você pode tomar um gol então sempre combine um lugar em comum que você também conheça é importante isso não vá num lugar que você não conheça porque talvez você pode ter uma desvantagem grande ali e sofrer algum assalto enfim alguma alguma coisa nesse sentido sempre leve alguém com você de preferência sempre vá acompanhado de alguém e sempre vá em algum lugar que tenha a movimentação ou eu não recomendo que você faça isso por exemplo no metrô tá porque enfim você nunca sabe da pessoa então sempre pense em fazer algum tipo de negociação né de transação retirada do produto ali e o lugar fechado shopping alguma loja de games por exemplo que você possa até testar por exemplo pedir para o dono da loja ali testar o console para você você paga para ele alguma coisa ali e você faz todos os testes ali para não ter risco eu como moro em prédio geralmente eu combino a retirada ou a entrega no meu condomínio então a gente entra no condomínio ali né quem vai comprar o produto ver que é um condomínio ver que eu não vou fazer nada então são formas de você conseguir ter segurança ali para não ocorrer né uma frustração nesse momento é importante de retirar de troca do aparelho tá bom dica 9 venda de contas geralmente quando você compra um playstation 4 tem muitos vendedores que querem vender também a conta da ps plus que tem vários jogos ali que a pessoa adquiriu comprou esse tipo de coisa tome cuidado porque primeiro né a conta ela envolve e-mail envolve senha e hoje toda qualquer coisa que você faça numa conta hoje ela tem aquela verificação de duas etapas então pode ser que você compre a conta mas se a pessoa mudar a senha depois você não consegue talvez mais acessar os jogos ou fazer alguma coisa nesse sentido e outro cuidado que você tem que tomar também muitas contas hoje utilizam cartão de crédito fraudado então você corre o risco até do seu playstation 4 ser banido tá por utilizar uma conta que violou algumas regras da sony então o que eu recomendaria é que você negocie compre a conta de quem você confia e que você imagina que tem a procedência justamente para você não ter problemas no futuro tá porque depois essa conta ela pode ser desabilitada você pode correr alguns problemas ou risco aí de até banir o seu console a décima dica player peguei o playstation 4 e agora se você pegou o playstation 4 ótima notícia quer dizer que a negociação foi bem bem sucedida a primeira coisa que eu faço quando eu pego um console usado é reiniciar ele com as configurações de fábrica se você viu a dica anterior que eu dei a respeito da conta isso fica a seu critério eu prefiro fazer dessa forma porque já limpa tudo que é resíduo o console já vem lisinho com a reiniciação de fábrica e você começa a configurar o console da forma que você achar melhor tá bom mas lembre se você fizer isso ele vai apagar todos os saves todos os jogos que estão nesse Playstation 4 segunda coisa que eu faço é dar uma limpeza né dar uma limpeza legal nele com álcool isopropílico no controle né justamente para deixar ele bacana com aspirador também eu faço uma limpeza rápida e se você tiver tempo leve num técnico de confiança para abrir o console e fazer uma limpeza tá né desmontar o console tudo é só abrir o console fazer uma limpeza ali superficial para entender como o console está justamente porque você não sabe da procedência dele tá bom então player essas foram as 10 dicas aí para quem quer comprar um console usado espero que elas tenham sido muito válidas para você se você é novo no canal não se esqueça de se inscrever ative o sininho compartilhe com seus amigos coloque no comentário se tem alguma coisa importante que eu não falei o que que você achou do vídeo beleza eu sou eu eu vou ficando por aqui fique com Deus valeu e fui o que você achou do vídeo beleza